Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês vídeo sobre produtos. Bom, como vocês já sabem, eu sempre divulgo a loja Cereja Flor aqui no meu canal, mas só mostro maquiagens, essas coisas pra vocês. Então agora a loja Cereja Flor vai começar a vender cosméticos, mas assim, são coisas mais básicas, né? Muito cosmético pra tratar menos, as coisas é mais hidratante, saboreto líquido. Enfim, algumas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu simplesmente tô apaixonada, eu amei todos os produtos, sem exceção, e é muito legal pra dar de presente. Então eu vou começar mostrando pra vocês a linha Granado. Muitos de vocês já devem conhecer a linha Granado, eu não sei... Em Curitiba eu sei que tem loja própria, tem no shoppings e tal, nos outros lugares eu não sei. Eu conhecia muito o Granado pelos sabonetes, mas eu nunca tinha testado outros produtos da marca nem nada. E eu, nossa, me apaixonei, assim, qualidade muito, muito boa. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui que eu... Algumas coisas novas. Então esse daqui é o hidratante e sabonete de glicerina de açaí. Então ele é enorme, olha só, ele é bem grandão e é muito cheiroso. O hidratante é ótimo, hidrata super a pele. Aí tem esse outro produto aqui que eu achei muito bom, é manteiga corporal e esfoliante corporal, olha só. Praticamente todos os produtos, todas as embalagens são bem grandes. Então esse tipo de produto dura muito. Como a gente usa todos os dias praticamente, o esfoliante não tanto, mas a hidratante, o manteiga corporal usa mais. Então é bom que seja bem grande mesmo, senão logo acaba, né? Fora isso, eu ainda tenho um creme de mão, que eu, na verdade, não achei pra mostrar pra vocês agora, mas também é muito bom. Então, entram lá no site, confiram tudo que tem lá de novidade, que tem estúdio que vocês vão gostar bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês duas coisas que eu uso pra decoração aqui do meu estúdio. Um deles é esse difusor de ambientes aqui, esse daqui é de citronela. É uma delícia o cheiro, nossa, muito, muito bom mesmo. Ele não fica aquele negócio enjoativo, forte, ele fica, parece que no ambiente, mas suave, assim, é muito bom, eu gostei muito disso daqui. Sei que o daqui é muito fofo pra decoração e tudo mais. E daí, a vela. A vela, eu não acendi, não vou acender, eu vou deixar pra acender só depois, quando terminar meu difusor, provavelmente, porque, pra não ficar com cheiro diferente, essa daqui é de calêndula, e, meu, ela é muito cheirosa. É, é de calêndula. Eles vêm todos nas caixinhas, assim, a vela vem na caixinha, o difusor também, e ela é muito cheirosa. Eu tenho um óleo corporal da Granada, também, de calêndula, que eu sou apaixonada. Eu amo óleo corporal. E ele é muito hidratante também. É muito bom agora pro inverno, que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de preguiça de passar hidratante no corpo no inverno, por causa do frio. Ou eu trago pro banheiro e passo logo depois do banho, ou então não passo mais. Se eu esqueço de levar pro banheiro, eu não passo mais por causa do frio. E usando óleo corporal já me facilita um monte, porque hidrata muito, e não precisa passar o hidratante depois, né, praticamente. Bom, então essas são as coisinhas da Granada, que eu queria mostrar pra vocês. E agora vamos pras coisas da Flora Vi. Então, da Flora Vi, eu tenho esse óleo corporal também. Esse daqui é de morango, ele tá meio sujinho, porque eu tô usando ele. E ele é muito cheiroso, dá uma técnica de comer, sério, muito bom. Daí tem o hidratante também. Ele é muito fofo, as embalagens da Flora Vi. Essa daqui é a Flora Vi Home Spa. Eu quase não usei esse hidratante, porque eu tô usando bastante o óleo, mas é bom passar o hidratante. Depois, porque nem hidratar mais, você fica mais cheirosa, né. Então, eu amei. O cheiro, nossa, muito, muito bom. Tem também esse daqui, que é o Vanilla, que também é muito cheiroso. Ele é muito parecido com o cheiro dos cremes da Victoria's Secret. Eu sei que muita gente gosta, eu adoro, só que esses daqui são super hidratantes. Os da Victoria's Secret, mas tem gente que reclama que ele é cheiroso, mas não é hidratante. Esse daqui é muito hidratante, muito bom mesmo. Além de super cheiroso. Bom, daí tem aqui de Vanilla também a Gomeji, que é o esfoliante corporal. Então, todas essas linhas, assim, de cosméticos, tem esfoliante, tem sabonete, tem óleo corporal, hidratante. A Granada também tem a linha de shampoo, tá, pra quem se interessar. Enfim, entre lá no site e vejam todas essas coisas, porque vale super a pena. Como eu falei pra vocês, é muito legal o presente, o presente, e dá pra vocês comprar no site e mandar direto pro endereço da pessoa, tá? Então, é bem legal isso. Eu acho bem legal ganhar o presente por correio. E vale a pena, porque é muito fofo, muito lindo. Olha as embalagens, como que elas são. Essa daqui é do site de banho. Olha só. Veio nessa embalagem, ela vem com topinho. Aí esse daqui da Lili, olha só, que amor. Também veio nessa embalagem, coisa mais linda aqui. Esse daqui é o sabonete líquido, tá, gente? Maravilhoso pra deixar no banheiro, pra decoração também. É tudo muito fofo, muito lindo e muito bom. Então, bom, essas são as coisas que eu queria mostrar pra vocês, que eu tinha de novidade. Meu cupom de desconto lá na loja é Bárbara Thaís. E é isso, amores. Então, compartilha o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, se vocês gostaram, deixa a opinião aqui embaixo, nos comentários. E se inscreve no canal pra receber sempre as novidades. Então, um beijo e até o próximo vídeo.